Abertura 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 Andore, Andore, Andore! Andore, Andore, Andore! De manhã o tempo é que já posso ouvir Que no final alguma coisa vem aí Tô esperando a noite dela Deus mandar o meu milagre Hoje vai me encontrar Eu disse vai, eu não faço nada Pra ninguém me explicar Agora o que você tem que eu vou entender Meu filho, o que eu vou mandar Você vai me ver A água é o nosso lugar Você vai me ver A água é o sobrenatural Você tem sonho E hoje se torna real Eu me tomo A boca que eu vou abrir E eu vou ter E como agora só preciso Tá preparado Pra receber Eu não vou falar E agora vai me ver Eu não vou aprender Vou ensinar Pra receber Você tem que adorar Tá preparado Pra receber É só o chão Que agora vai me ver É só o chão Que agora vai me ver Não vou aprender Vou ensinar Pra receber Você tem que adorar Então adore 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 E agora vai me ver E agora vai me ver Por isso Eu não vou aprender Eu não vou aprender E agora vai me ver Vai receber me adorando Agora! 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 Vai receber me adorando Agora! 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 Vai receber me adorando Agora! Agora! Agora!